Tom e Jerry, quem nunca assistiu pelo menos um episódio desse desenho, hein? E pra quem não sabe, neste mês de fevereiro, mais especificamente no próximo dia 10, a dupla é a comemorar 80 anos. Isso mesmo que você ouviu, 80 anos de sua criação. Então vem acompanhar o vídeo de hoje, pois vamos conhecer a história desta dupla de gato e rato mais famosa do mundo, porque hoje no Herói dos Antigos é dia de cartão e vamos falar dos 80 anos de Tom e Jerry. Bora lá! Em 10 de fevereiro de 1940, Wien Hanna e Joseph Barbera criaram para Metro Goldmyer, aquele que seria o maior sucesso dos curtas-metragens da época. A época rivalidade de gato e rato na atuação de Tom e Jerry. Nos desenhos, temos Tom, que seria o gato frustrado que nunca consegue capturar Jerry, o rato, que por sua vez é malandro para Cacíldios e por onde passam, sempre deixa um rastro de destruição devido a sua perseguição alucinante. As perseguições dos dois eram de tirar o fôlego, sempre vinham acompanhadas por uma ótima trilha sonora que todos adoravam, né? A trilha sonora que sempre batia de acordo com a ação dos personagens, que era sensacional, show de bola. Depois de 1953, todos os desenhos de Tom e Jerry foram criados e produzidos no formato Academy Rachel, que desde 1953 até 1956, alguns desenhos foram produzidos no formato de widescreen. Desde 1956 até o encerramento do estúdio de animação da MGM, um ano depois, todos os desenhos animados de Tom e Jerry foram compatíveis também no formato de widescreen. Tom e Jerry inspirou também a versão de humor negro e sádica do desenho do Simpsons, chamado de Comichão Encoçadinha. Quem não lembra de Comichão Encoçadinha dos Simpsons, né? É, bem bacana. Bom, desde os anos 40, Tom e Jerry passaram por vários períodos de criadores responsáveis. Vamos ver algum desses períodos? Vamos lá. Em 1940 até 1958, os responsáveis foram o período da geração Hanna-Barbera. Em 1960 a 1962, foi o período de Jenny Dettie, que foi responsável pela produção dessa segunda fase do Tom e Jerry. Em 1963 a 1967, foi o período de Chuck Jones, o grande Chuck Jones conhecido por vários cartoons da época. Em 1986, a MGM foi encontrada pelo fundador da WTBS, Ted Turner. Turner vendeu a empresa alguns anos mais tarde, mas continuou com os direitos de Tom e Jerry, tornando prioridade da Turner Entertainment. O estúdio Hanna-Barbera volta a tomar conta de Tom e Jerry no período de 1975 a 1977. Logo depois, tivemos o período da Filmation. A Filmation, em associação com a MGM Television, também tentou produzir uma série de TV de Tom e Jerry. A sua versão de Tom e Jerry Comedy Show estreou em 1980 e também contou com novos desenhos animados estrelando por novos personagens, como o Droopy, Spike, o Slick Wolf e o Urso Barney, que não eram muito usados desde o tempo da época dos curta-metragens da MGM. Chegamos depois no terceiro período da Hanna-Barbera, no qual já tivemos aquela fase de todos os personagens começarem a se transformar em filhotes e bebês, né? E aí tivemos Tom e Jerry Kids, uma das maiores tendências para as séries animadas anos 80 e anos 90, que foi o Babification, né? Quem não lembra dos Muppet Baby, né? O Muppet Baby nada mais é do que essa transformação em personagens carismáticos mais famosos conversando bebês ou infantis para atrair um outro público. Tom e Jerry também rendeu vários filmes, muitos longas-metragens que chegaram para TVHS, DVD e alguns até para cinema, pelo menos aqui no Brasil não teve, mas lá fora teve bastante. E hoje em dia, temos novas aventuras com Tom e Jerry, também conhecido como Tom e Jerry Tales e Tom e Jerry Show, que passa, né? Que é transmitido no Cartoon Network e também existe maratona de reprise de episódios clássicos que passam no canal Boomerang. Eu recomendo, quem gosta dos episódios antigos de Tom e Jerry, dá uma passada no canal Boomerang lá aqui e você vai se divertir. Só classicão, cara. Várias versões de Tom e Jerry lá. Bom, mas nem tudo eram flores para Tom e Jerry. A dupla já sofreu vários processos e episódios já foram banidos em alguns países devido ao excesso de violência e supostas insinuações de racismo. Querendo ou não, Tom e Jerry é o típico do desenho politicamente incorreto, né? Onde a violência era nítida, explícita e transformava aquilo numa comédia. Para vocês terem uma ideia, em 2006, Tom e Jerry recebeu uma forte crítica do governo da Inglaterra por ter sido exibido um episódio em que Tom filmava dentro de uma limusine. O governo inglês achou inaceitável a exibição daquela cena. Mas tá aí uma coisa que era muito comum na época, não era? Que você lembra daqueles episódios do Pateta? Lembra aqueles episódios do Pateta? E tinha um episódio no qual o Pateta ensinava você a fumar. Incrível, né? É estranho essas coisas. As épocas eram diferentes, mas as críticas caíram de maneira bem forte. Mas mesmo com seus trancos e barrancos, Tom e Jerry é lembrado até hoje. E mesmo que as novas versões não sejam assim tão divertidas quanto as antigas, não podemos negar que essa dupla tem história, hein? E é isso aí, galera. Hoje a gente recordou um pouquinho aqui de Tom e Jerry e da sua trajetória. 80 anos, cara. Quem diria, hein? Essa dupla já tava ali, hein? Então é isso aí, meus amigos. Deixa aí embaixo nos comentários. Hoje no Heróis Antigos falamos um pouco de Cartoon também. Então diga nos comentários o que vocês acham dessa notícia. Se vocês sabiam ou não. Se vocês gostavam de Tom e Jerry. Qual fase de Tom e Jerry vocês gostavam mais? Coloquem aí embaixo nos comentários e vamos conversar depois, beleza? Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se o vídeo valeu o joinha de vocês, deixe de dar aquele joinha marido pra ajudar o canal. Se é a primeira vez que tá chegando por aqui, não deixe de inscrever, compartilhar e favoritar pra que vocês também possam conhecer o meu trabalho. E do máximo, bom dia, boa tarde, boa noite, já tô desligando e deixando pra vocês aquele... Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL